Fala aí amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no meu canal Marcelo Esporte Clube Faz aí seu comentário, críticas, elogios, sugestões Marca o sininho para receber a atualização do vídeo também E compartilha, tá? Para a gente ter mais seguidor aqui e a gente está sempre conversando A gente vai falar do Santa Cruz agora O time tricolor venceu mais uma nessa série C, 2x0 diante do Vila Nova Deu troco no Vila Nova, o único que a derrota do Santa Cruz nessa série C Foi para o Vila, jogo fora, 1x0 Jogando no Recife, o time não teve essa conversinha meus amigos, de desfalque não Venceu 2x0 sem questionamento Isso que para mim é o destaque aqui no meu comentário É o conjunto do Santa Cruz A gente já vem falando aí de alguns jogadores que são importantes para o Santa Didira, Paulinho, Chiquinho, Todd, goleiro Michael Clayton Mas se você for observar, é o conjunto que fala mais forte É por isso que o Santa Cruz está fazendo uma campanha de vencedor, de campeão Aliás, garantiu a sua classificação matematicamente Eu não tenho essa conversa de matemática Eu não sou matemático Eu já venho garantindo a classificação do Santa Cruz Já venho dizendo que está classificado há um bom tempo Não o afeto de fazer previsão no futuro É porque a gente vê o time do Santa Cruz jogando melhor do que os seus adversários E colocando em prática essa superioridade Porque você, apesar de uma teoria que o time é melhor e não vê a prática É uma história O Santa Cruz não O Santa Cruz tem um time melhor E coloca em prática essa superioridade Então, eu me dou a liberdade de dizer Quanto a certeza que o Santa Cruz já tinha que ter essa classificação Mas, oficialmente, agora sim Está classificado E se vencer o próximo jogo contra o Remo É o primeiro colocado E tem tudo para acontecer isso Tem tudo para fazer isso Acho que o Santa Cruz está aí Com a faca e o queijo na mão Para subir para a Série B É evidente que nós vamos ter uma outra competição pela frente O Santa Cruz vai ter uma competição diferente Mas entra muito forte Tecnicamente Psicologicamente Porque tem um conjunto na mão do treinador Que faz um brilhante trabalho O Martelotti entrou no meio da competição Cresceu O Santa Cruz cresceu O Santa Cruz deu uma melhorada No jogo contra o Vila Nova Jogo equilibrado Difícil Fez um a zero Tranquilizou E aí com o Lourenço Que, aliás Foi contratado Muitos se falaram Ah, não acrescentou muita coisa Mas vem se firmando Jogou bem agora contra o Vila Virou uma peça importante no esquema Do treinador Mais uma peça importante Então todo mundo já comprou a ideia Do Santa Cruz ir para a Série B Todo mundo já comprou a ideia Do trabalho do Martelotti O ambiente do Santa Cruz é positivo Não tem nenhuma estrela É o grupo todo Todo mundo já está sabendo O que tem que ser feito dentro de campo Não se abate com pressão Com situações adversas no jogo Que poucas aconteceram Então o Santa Cruz tem aí Um grupo determinado Um grupo determinado E isso para mim é crucial E ainda bem que esse ano A competição mudou No ano passado Acho que era um mata-mata Para decidir Isso era ruim Tanto financeiramente E também tecnicamente Porque não adiantaria nada Essa competição do campeonato bom Na primeira fase E você decidir seu futuro Para um jogo Agora não Você tem aí uma competição Pela frente Maior Financeiramente é melhor Você pode se planejar Para uma classificação Você pode dosar E ver quem é que está no grupo É evidente que eu não vou dizer aqui Que o Santa Cruz já está na Série B Mas com o futebol que está apresentando Com o futebol que os outros equipes Estão apresentando Com o ambiente que está criado No Santa Cruz Tem tudo para subir Fazer esse trabalho O time já conseguiu Seu primeiro objetivo Está com a foca Queijo na mão Para conseguir o segundo Que é ficar na primeira colocação Então E outra coisa Peças como eu já citei Do Lourenço O Victor Rangel Está aparecendo novamente Está começando a aparecer Ganhou confiança Então aí O Santa Cruz Está com um grupo forte Emocionalmente Emocionalmente Tecnicamente também Com a Série C Para fazer bonito Na próxima fase Então Outro Santa Cruz Está rindo à toa E com toda razão Com toda razão E merece Esse momento positivo Que está vivendo Esse é meu comentário Estou vestindo aqui A 12 gols Do meu amigo Carlos Lopes Segue eles aí Camisa sobre futebol História do futebol Em camisetas Bacanas Uma parceria também Com a Mura Camisa Da minha amiga Bela Zobel E segue também A gente aí No Futsap O podcast Que você pode conferir Os debates Das rodadas Do Campeonato Brasileiro Tá bom? Até a próxima pessoal Tchau Tchau